A sétima Copa de Karatê da Academia Pequeno Dragão vai acontecer nos próximos dias aqui na cidade de Rolim de Moura. Estamos na academia já para falar para vocês sobre as medalhas, os troféus, os prêmios que já chegaram e também a expectativa do Sensei Silvio Roberto para esse grande evento. Tendo em vista, Sensei, que um evento como esse traz pessoas de todo o estado, fomenta a economia do nosso município e é uma grande oportunidade de vitrine também para os atletas se apresentarem e dos seus pais poderem vê-los, os amigos, vê-los se apresentando nessa oportunidade. Com certeza, é um grande evento, inclusive quem vai participar do Brasileiro vai participar só dessa fase que devido às eleições desse ano o Brasileiro será em setembro, um mês depois do nosso evento. Estamos com a expectativa de no mínimo de 500 atletas podendo chegar a 600 atletas. Atletas de Porto Velho, Avilhena, Colorado Oeste, Cabixi, Rolim de Moura, Ariquemes de Paraná, Alvorada, Santa Luzia, Alta Alegre. Será uma grande participação, Cacoal. Estamos retomando, é a primeira competição oficial pós-pandemia. Estamos aí batalhando para fazer o melhor evento que nós já fizemos até hoje. A Academia Pequeno Dragão traz quantos atletas para essa competição? Estão as duas academias, Rolim e Vilhena? Isso. Rolim de Moura já estamos fechando quase 120 atletas. Minha expectativa é fechar 120 atletas só de Rolim de Moura. Vilhena já fechou quase 60 atletas, ela quer ver se consegue trazer dois ônibus, mas 60 atletas já é garantido. Então, quer dizer, só a equipe Pequeno Dragão deve participar em torno de 180 atletas. Sensei, vamos reforçar a data do evento e o local onde ele será realizado. Será dia 20 e 21 de agosto no Ginásio Ninho do Passo, inclusive com transmissão ao vivo com o nosso parceiro Max, do Estúdio Max TV. Falando de parceiro, como vai funcionar? Eu sei que vocês precisam de local para os atletas dormirem, tem também a parte de alimentação. E são dois dias de evento. Quais são os apoios adquiridos até o momento? E quem quiser ajudar, ainda dá tempo? Com certeza, dá tempo sim. Nossos grandes parceiros lá, nossos empresários estão nos apoiando. É os mesmos que apoiaram em 2020, mas infelizmente não teve evento devido à pandemia, mas já tinham nos patrocinado. Estamos levando o nome de todos os empresários do nosso evento. Mas nossos principais parceiros são a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura, o William Zanetti, da Autarquia Municipal de Esporte e o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, também está junto nessa batalha com a gente. Com certeza, será o melhor evento já realizado da Pequeno Dragão, inclusive com as TVs em cada área, notebook, mostrando as notas, padrão de campeonato brasileiro. Vamos mostrar as medalhas, sensei? Veio aí a medalha de ouro, prata, bronze, essas são bastante esperadas para o dia. Com certeza. Nossas medalhas sempre foram reconhecidas como as melhores premiações. Tem aqui na minha mão a medalha de ouro, que se destaca bem, todo mundo quer ela. Aqui a medalha de prata e a medalha de bronze. Então será uma grande festa, os atletas estão na expectativa, vai ter troféu para os cinco primeiros clubes. Estamos providenciando um troféu para cada equipe de catar e equipe de revezamento também, que deve ficar pronta nos próximos dias também, e já deve chegar para a gente. E o pai que quiser participar ou que quiser matricular o seu filho na Academia de Karatê Pequeno Dragão, dá tempo, dá tempo de vir conhecer esse trabalho e participar também do projeto, caso possível. Com certeza. Temos um grande trabalho aqui, muitas crianças, atualmente estamos com quase 200 crianças, adolescentes e adultos. Só no nosso projeto social há aproximadamente 70 crianças, querendo chegar a 80. Isso graças aos nossos parceiros, o Estúdio Max, como nem eu falei, a Rolinete Fibra, o Fundo Municipal do Direito de Criança e Adolescente, e o Poder Judiciário, que inclusive acabou de nos premiar com equipamentos. Estamos na expectativa de chegar a esses equipamentos. Cada atleta do projeto que vai competir vai ganhar um kimono novo, chegará luva, chegará 40 coletes e 40 capacetes zero para usar no nosso evento. Nós já temos 40 de cada guardado. Vamos estrear no nosso campeonato, se Deus quiser chegar a tempo, 80 capacetes zero, 80 coletes zero. Vai ser o evento mais bem organizado e mais bem equipado feito até hoje no Estádio de Rondônia. Lembrando que a academia tem vários títulos estaduais e está em busca de mais um. Com certeza, temos 10 títulos estaduais. Só em 2019 que perdemos o título por poucos pontos, porque juntou o Coniçu em uma equipe única. Mas vamos batalhar aí. Mas apesar que os dois únicos clubes que têm esse título, somos nós com 10 títulos, e o Coniçu lá, a Nakayama, que tem um título estadual. Então quer dizer, tem muito ainda para conseguir nos alcançar em 10 títulos estaduais.